Temos aqui uma fonte de 500 watts, boa, bem razoável, já vem com 4 conectores SATOS, 2 IDE, como eu sou da antiga ainda tenho isso, infelizmente, esse e esse, vamos que vamos. Bom galera, esses vídeos que eu estou fazendo é só um unboxing, então não vai ter nenhuma informação mais detalhada. Na caixa só vem isso. Como dito, 4 SATAS, 1, 2, 3, 1 IDE, mais um IDE, e o outro SATA que estava aqui escondido. 1, 2 SATAS, 1 IDE, 1, 2 SATAS, 1 IDE. Show you one.